Peter Lindebergh morreu aos 74 anos. O famoso artista alemão foi considerado um dos mais influentes fotógrafos de moda das últimas quatro décadas. Apontou a câmera a várias personalidades como Claudia Schiffer, Naomi Campbell e caras da atualidade como Meghan Markle. Debaixo dos holofotes dizia não gostar da vida de famoso. O único destaque é aquele que quando fazemos algo realmente bonito sentimos a arte. Olhamos para trás e perguntamos, meu Deus, fui eu que fiz isto? Esse sentimento é muito melhor do que o estrelado, que é até muito chato. O alemão ficou conhecido nos anos 90 por fotografar modelos ao natural, sem maquilhagem e retoques. Ideia que foi comprada pela Vogue. A notícia da morte foi divulgada pela família do artista.